Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como colocar um 5icons no seu site pela plataforma do WordPress. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida nós iremos no lado esquerdo no menu lateral e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é para o tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos abaixo na opção site identity. Vamos clicar e ao clicar vai abrir a opção de personalização e vai mostrar ícone do site. Então esse seria o ícone do site, o 5 ícone. E basta a gente clicar em selecionar a ícone do site. Será então aberto a biblioteca do nosso Wordpress. O que pudemos fazer é vir na opção enviar imagem. E aqui então selecionar o arquivo do nosso ícone. Aqui já fala a dimensão sugerido para a imagem. Então você pode fazer a imagem nessa dimensão. Então basta selecionar o arquivo no seu computador. E após você selecionar o arquivo, ele vai ser adicionado até a nossa biblioteca e já selecionado. E depois basta vir no lado da direita e clicar em selecionar. Então aqui ele já colocou o ícone no site. Assim como na aba acima vai mostrar então o ícone. Então por fim, a única coisa que basta você fazer é vir acima e clicar no botão publicar. E agora ao acessar o nosso site, ele vai estar mostrando então o ícone do site. O 5 ícone corretamente no seu site. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.